Energia pura, atenção, partida para o penúltimo par do programa, Movinha Long e também Olímpico de Dior. Olímpico de Dior foi para a adianteira, tirou vantagem para Movinha Long em corrida em segundo, Boni pelo lado de fora corre no terceiro lugar, as três primeiras, Rainha Kabaivansky em quarta, Vanaclub vai no quinto lugar. Na penúltima colocação, Garnagel, longe em último, Energia Pura. Já vão assim para o final da reta, vão descer na grande curva e continua na ponta, Olímpico de Dior, Boni pelo lado de fora carrega e já vai buscar a primeira colocação, descendo a primeira parte da curva e a ponta é do número três, que é Olímpico de Dior. Olímpico de Dior e Boni, enquanto Garnagel por fora tomou a terceira, Rainha Kabaivansky a melhor, abriu muito a Movinha Long. Depois Havana Club, com porno na segunda parte da curva e já entram pela reta final e a ponta é de Olímpico de Dior. Olímpico de Dior é a ponteira, Boni pelo lado de fora vai no segundo lugar, se escapando um pouco, passaram pelos 300, Olímpico de Dior na ponta, enquanto lá é por dentro, Rainha Kabaivansky e Garnagel vão brigar pelo segundo lugar. Na ponta está o número três, mas Garnagel começa a carregar pelo lado de fora, ela vai arrancando, vai arrancando, ela vai arrancando e vai atacando. Vamos para o 150, Olímpico de Dior e Garnagel, Garnagel dominou, tirou a minha cabeça, Olímpico de Dior não se entrega, e aqui por fora que era a última, Energia Pura é a primeira, Energia Pura, Olímpico de Dior cruza na faixa final. Durma com um barulho desse. Corria a última, o joaquilar se mexendo, escovando. No final, parecia a Alfa do Ei. E o Queiroz?